Oi Amanda, passando para dizer que eu estou gostando muito do curso. Como disse na minha apresentação, estava em busca de assuntos que complementassem a área de design de interiores. Sua didática é excepcional, é de uma forma fácil, objetiva, ela prende a atenção, está sendo muito prazeroso. São assuntos enriquecedores, que se a gente não tiver um entendimento de como funciona cada etapa sobre a cor, sobre composição, sobre os estilos e depois juntar tudo isso numa coisa só, eu acho que é muito importante ter esse conhecimento e eu estou adorando. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.